Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou analisar o desenho do Artes do João Gamer e ele fez o Naruto do anime Naruto. Cara, o desenho em si, vamos falar primeiro os bons e os ruins, tá? A pintura eu gostei, a parte da arte final também está bem feita, tá? Dá pra notar aqui o Naruto, acho que ele poderia melhorar um pouco na parte da proporção, acho que eu tento botar o olho desse Naruto aqui um pouquinho mais aberto, essa base de cá, e esse um pouquinho mais fechado, como se estivesse assim. Só que não fica um efeito muito legal não, tá? Esse olho aqui está um pouquinho torto, né? Mas fora isso, eu acho que dá pra melhorar algumas coisas ainda, mas está no caminho certo, tá bom, João Gamer? Um abraço, parceiro. Se você quer ser analisado aqui no canal Diogo Desenha, pessoal, não esquece, tira uma foto, me marca no Instagram como arroba Diogo Desenha, beleza? O link está na descrição desse vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E aí